Da área 62, Camaragi Prefeitura, estivemos lá essa semana. É um prazer, querida. Louve ao Senhor com alegria nesta tarde. Te chamar, Filho, meu Filho, esteja disposto a escutar, Deus te chamar, pra falar contigo, como falou o Dom Samuel. Deus está falando com você, esteja atento em obedecer a voz de Deus, te dizer, deixa tudo comigo. Suas erras são minhas, deixa tudo comigo. Suas promessas ainda estão de pé, deixa tudo comigo. Você não vai perder, vou vencer por você, deixa tudo comigo. Sabe por quê? Nunca perco uma batalha, deixa tudo comigo. Amigo, sou Deus fiel, que não falha, deixa tudo comigo. Filho, descansa, estou agindo. Aleluia! Será que você pode ouvir a voz de Deus, te chamar? Filho, aleluia! Meu filho, esteja disposto a escutar, Deus te chamar, pra falar contigo, como falou o Dom Samuel. Filho, Deus está falando com você, esteja atento em obedecer a voz de Deus, te dizer, deixa tudo comigo. Suas erras são minhas, deixa tudo comigo. Suas promessas ainda estão de pé, deixa tudo comigo. Você não vai perder, vou vencer por você, deixa tudo comigo. Nunca perco uma batalha, deixa tudo comigo. Sou Deus fiel, que não falha, deixa tudo comigo. Filho, descansa, estou agindo. Eu não sei quais são as suas guerras, nem tampouco sei o que você está enfrentando, mas ouça a voz de Deus falar contigo. Ele vai cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e te diz, Aqui é Taivos, aqui é Taivos, aqui é Taivos, e sabeis que eu sou Deus, aleluia. Igreja, ouça a voz de Deus advertindo, ouça a voz de Deus te consolando, ouça a voz de Deus dizendo, estou agindo. Igreja, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus te consolando neste dia, ouça Ele dizendo, estou agindo, dentro do teu lado, meu Deus teus, aleluia. Deixa tudo comigo, deixa com Ele, aleluia. Suas erras são minhas, deixa tudo comigo. Você não vai perder, vou vencer por você, deixa tudo comigo. Oh, aleluia. Nunca perco uma batalha, deixa tudo comigo. Sou Deus, sou Deus, sou Deus, sou Deus, e é o que não falha, deixa tudo comigo. Filho, descansa, estou agindo. 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 Aleluia.